A missão hoje é levar meu amor para almoçar na praia. Meu nome é Cefas, piloto aérodesportivo que ama viajar e conhecer novos lugares. Voar parece um sonho impossível, mas eu assumi o desafio de mostrar que é possível voar de forma segura e barata. Vem ser meu amigo de asas e admirar as belezas do Brasil lá do alto. Bora voar? Para voar para Ubatuba é muito simples. Decolando de Americana, eu livro a TZ pelo Portão Represa, já transfiro para a FCA Norte, sigo na proa de Cosmópolis, Jaguariona, Morungaba. Depois Atibaia, sempre passando por fora da TMA São Paulo 2, então não preciso chamar o controle. Um pouco antes de garatar, transfiro para a FCA Sul, depois sigo para Salesópolis e aí vou para o litoral. Chegando na Represa Ribeirão, já começo a coordenar na FCA Litoral, passo por cima de Caraguá, sigo na proa da Ilha Anchieta e Ubatuba. São 295 quilômetros, 1 hora e 45 minutos de voo. Passando agora pelo canal de São Sebastião. Lado esquerdo, São Sebastião. Pelo lado direito tem Itabela. O Bravo Delta Golf está na posição Ilha Anchieta, 2.500 pés, segue na proa de Ubatuba. Vai transferir frequência local, Bravo Delta Golf. Perna do vento da 09, Bravo Delta Golf. Girando a base da 09, Bravo Delta Golf, pouso é completo. Para a coordenação em Ubatuba, Papa Romeo Alfa Gillete Uniforme, passou a vertical da Ilha Anchieta, está se aproximando pelo setor Whisky do aeródromo de Ubatuba. Alguma aeronave coordena em Ubatuba? Bravo Delta Golf está na final da 09. Ciente, o Alfa Gillete Uniforme, estima mais 3 minutos para ingresso no circuito de tráfego. Próximo ao solo, está bem calmo. Próximo ao solo, está bem calmo. Olha só que lugar legal que a gente veio para almoçar aqui na praia. Restaurante Jundu, fica aqui em Ubatuba, onde tem risoto de camarão sensacional. O restaurante Jundu tem três unidades em Ubatuba. O espaço Jundu Gastro Bar, que fica na Praia Grande, bairro mais procurado por turistas, oferece aos clientes uma experiência caissara, por meio da gastronomia, drinks, arte e tradições. O Jundu Praia Bar, que fica na Praia do Prumirim, oferece os melhores drinks, porções e pratos com o visual de tirar o fôlego. E por fim, o Jundu Lounge Bar, este que nós visitamos. Um restaurante especializado em frutos do mar, com coquetéis sensacionais. A arquitetura faz brilhar os olhos. A infraestrutura rústica e elegante, somada às obras de arte que compõem a decoração, formam um ambiente muito interessante. E lá nos fundos tem um espaço muito gostoso para a criançada. Um ótimo lugar para reunir os amigos, de frente para o mar, no Itaguá, a poucos minutos a pé do aeródromo. Um dos melhores aeroalmoços de São Paulo. Se pousar em Ubatuba, não deixe de visitar o Jundu. Um dos melhores aeroalmoços de São Paulo. 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 Obrigado.